O amigo não entende, porque vivo a cantar Sempre estou ouvindo sem parar E a vez sem pensar, me pergunta a razão E logo lhe respondo, é Jesus O que devo fazer, para ser feliz também Para ser feliz, devo aceitar a fé E logo lhe respondo, é Jesus o meu salvador O amigo não entende, porque vivo a cantar Sempre estou ouvindo sem parar E a vez sem pensar, me pergunta a razão E logo lhe respondo, é Jesus O que devo fazer, para ser feliz também Para ser feliz, devo aceitar a fé E logo lhe respondo, é Jesus o meu salvador La, 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 la La, 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 la Lá, 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 lá O que devo fazer Para ser feliz também E para ser feliz Depois de estar aqui E logo lhe retorno É Jesus o meu salvador Amigo não me entende Porque vivo a cantar Sempre ouvindo sem parar